DESPERTA, Ó TU QUE DORMES No Evangelho segundo Lucas, no capítulo 21, versículo 11, está escrito assim E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu Portanto, entendemos, conforme a explicação do próprio Senhor Jesus Que quando estas coisas começassem a acontecer, ainda não seria o fim Porém, mais de dois mil anos se passaram após estas palavras E o final agora está muito próximo Nós, filhos de Deus, cristãos, não devemos ter medo do que ainda está por vir sobre esta terra Contudo, se os nossos alicerces tremerem e nos afastarmos dos fundamentos da Santa Palavra de Deus Também sofreremos as graves consequências de tudo o que o ser humano tem plantado E que certamente, no tempo oportuno, colherá os frutos de tudo o que plantou Para encerrar esta mensagem, vamos ler juntos o que está escrito no livro de Efésios, capítulo 5 Aqui, o Senhor pelo Espírito Santo, usando-se do seu servo Paulo Nos aconselha a como nos portarmos neste mundo Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados E andai em amor, como também Cristo vos amou E se entregou a si mesmo por nós Em oferta e sacrifício a Deus Em cheiro suave Mas a prostituição e toda impureza ou avareza Nem ainda se nomeiem entre vós Como convém a santos Nem torpesas, nem parvoices Nem chocarrices Que não convém Mas antes, ações de graças Porque bem sabeis isto Que nenhum fornicador Ou impuro Ou avarento O qual é idólatra Tem herança No reino de Cristo E de Deus Ninguém vos engane com palavras vãs Porque por essas coisas Vem a ira de Deus Sobre os filhos da desobediência Portanto, não sejais seus companheiros Porque noutro tempo Ereis trevas Mas agora Sois luz no Senhor Andai como filhos da luz Porque o fruto do Espírito Está em toda bondade E justiça E verdade Aprovando o que é agradável ao Senhor E não vos comuniqueis com as obras Infrutuosas das trevas Mas antes Condenai-as Porque o que eles fazem em oculto Até dizê-lo É torpe Mas todas essas coisas Se manifestam Sendo condenadas pela luz Porque a luz Tudo manifesta Pelo que diz Desperta Ó tu que dormes E levanta-te dentre os mortos E Cristo te esclarecerá Portanto Vede prudentemente Como andais Não como nécios Mas como sábios Remindo o tempo Porquanto os dias São maus Pelo que não sejais Insensatos Mas entendei Qual seja A vontade do Senhor E não vos embriagueis Com vinho Em que há contenda Mas enchei-vos Do Espírito Falando entre vós Com salmos E hinos E cânticos Espirituais Cantando E salmodeando Ao Senhor No vosso coração Dando sempre Graças por tudo A nosso Deus E Pai Em nome De nosso Senhor Jesus Cristo Sujeitando-vos Uns aos outros No temor De Deus Que Deus Abençoe A todos Amor 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 Mor Amor Amém. Amém.